Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma videoaula da nossa disciplina de matemática. E antes de tratar do nosso tema, quero chamar a sua atenção para que você não possa distrair com outros extratores, que são fatores externos à aula, que você possa focar diretamente na videoaula, para aprender o conteúdo com mais tranquilidade, sem ficar com maiores dúvidas. Se tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo, será um prazer ajudá-los. Eu telefono para enviar as atividades que você vai realizar após a videoaula, é o WhatsApp 99251 2247 e sem mais delongas, vamos ao tema da aula de hoje. Hoje na nossa videoaula, no seu módulo 3, o tema é retas paralelas, concorrentes e transversais, parte 1. Retas paralelas, então quando nós vamos falar de retas, temos que observar alguns aspectos e características que diferenciam uma das outras. As paralelas são duas retas que não se encontram, elas então em momento algum vão cruzar ou então, de qualquer forma, ter um encontro em algum momento. Então, ela não vai se encontrar em momento algum, mas que necessariamente tem o mesmo sentido. Então, se uma reta está indo em sentido, por exemplo, um mero exemplo aqui, está indo em sentido norte, a outra também, uma paralela ao lado da outra. Nesse exemplo aqui na tela de vocês, temos as retas paralelas paralelas R e S, que está em verde R e S azul. Então, o que você está vendo, são retas paralelas uma ao lado da outra e não se encontram. Temos também as retas concorrentes. As concorrentes são aquelas que se cruzam em um único ponto, formando quatro ângulos. Então, elas vão se encontrar apenas em um ponto, sem ser mais do que esse. Então, apenas nesse ponto vai ser o encontro dessas retas. O que é esse formar o mesmo ângulo? Possuem a mesma medida no ângulo. Por exemplo, nós temos aí dois ângulos, que é o ângulo A superior e inferior A. A medida é a mesma, é o mesmo espaço, se você for medir. Já aí no B, nesses dois, nessas duas partes que competem ao B, a medida também vai ser a mesma se você pegar uma régua específica para fazer a medição. Então, nós chamamos de retas concorrentes, essas que se cruzam em um único ponto e têm ângulos iguais. Tranquilo? Vamos continuar. Retas transversais ou retas transversais, como alguns costumam chamar. É o nome dado à reta que cruza um par ou um feixe de retas paralelas. Enquanto nós vimos anteriormente o cruzamento em um único ponto, nesse caso aqui, nós vamos ter uma reta que vai cruzar por um feixe de retas paralelas. Olha só, nós temos aí T, R e S. Nesse caso aí, nesses dois cruzamentos, vão formar ângulos iguais, tanto no superior quanto no inferior. Estão vendo aí na reta R, ela vai ter um ângulo aí B e D. E na S tem FH, a medida também nesses ângulos iguais. Na R nós temos A e C e na S, E e G. Também essas mesmas medidas se repetem, tá? Então, nós chamamos de retas transversais nesse caso aqui. Certinho? Então, são três tipos de retas que nós devemos estar atentos. Agora, vamos praticar com alguns exemplos, para que vocês possam desenvolver com mais tranquilidade os exercícios das atividades que serão solicitadas. Observe as retas abaixo. Nós temos R e temos S. Não possui ponto em comum, ou seja, não existe nenhum ponto de encontro entre elas. elas não se encontram nem se cruzam em momento algum. Qual o nome dessas duas retas? Qual o nome dessas duas retas, então, vão receber? Nós vamos colocar o nome dessas retas de retas paralelas, pois elas não se encontram em momento algum, estão lado a lado uma da outra. Na sequência, qual o nome recebe duas ou mais retas quando possui um único ponto em comum? Apenas um único ponto. Nesse caso, é formado por um ângulo entre elas. Nós vamos dar qual o nome para esses tipos de retas? Nós vamos chamá-las de concorrentes, né? O encontro é apenas em um ponto. Na sequência, são retas que cruzam um par ou um feixe de retas paralelas. Estamos falando de quais retas? Estamos falando das retas transversais, tá? Lembra que eu falei para vocês no exemplo, antes de entrar para essa atividade? Então, esse tipo de reta é conhecido como retas transversais, certo? Agora, para você melhor aprender esse conteúdo, praticando aí no seu livro didático, na página 169, no seu módulo 3, você irá realizar os exercícios e na próxima videoaula faremos as correções. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Até a próxima aula com a nossa aula de correção. Tchau, tchau!